Bonemondi Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Dona girafa tem o pescoço grande Toma cuidado, lá vem o leopardo Com as hienas e um crocotilo bravo Olha o filhote, o leão é paciente Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara 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 na girafa tem o pescoço grande Em pé dormindo por quase duas horas É só deitando no chão quando é seguro Então relaxa, atento e consciente Zimbabue, babauê, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Dona girafa tem o pescoço grande Seja no Quênia, Tanzânia ou Etiópia Ou na Naníbia ou Congo na Somália Andando sempre em Sudão e Moçambique Zimbabue, babauê, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Dona girafa tem o pescoço grande Com quase cinco metros de altura Pegando as folhas de um broto de um arbusto Comendo sempre por quase vinte horas Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Dona girafa tem o pescoço grande Toma cuidado, lá vem o leopardo Com as hienas e um crocodilo bravo Olha o filhote, o leão é paciente Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Na girafa tem o pescoço grande Em pé dormindo por quase duas horas É só deitando no chão quando é seguro Então relaxa, atento e consciente Zimbabue, babauê, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Na girafa tem o pescoço grande Seja no Quênia, Tanzânia ou Etiópia Ou na Naníbia ou Congo ou na Somália Andando sempre em Sudão e Moçambique Zimbabue, babauê, babauê Zimbabue, babauê, babauê Amarelo tostado com uma chamarrão claro Na savana da África, África, África Andando, correndo no sul, no deserto do Saara, Saara, Saara Bonemonde No reino animal tem os bichos certos Tem grande, tem pequeno, tem forte, tem esperto Tem leão que é o rei, mas também tem a leoa Que caça e cuida dos filhotes e não fica à toa Tem elefante que é pesado, mas também é inteligente Ele usa a tromba pra tudo, até pra escovar os dentes O macaco que é arteiro e gosta de fazer bagunça Ele pula de galho em galho e come muita fruta Tem girafa que é alta e tem o pescoço comprido Ela alcança as folhas do alto e tem o chifre escondido Tem zebra que é listrada e parece um cavalo Mas ela não é domesticada e vive em bando no mato Tem pinguim que é fofinho e vive no frio polar Ele desliza na neve e também nada no mar Tem baleia que é gigante e vive nas profundezas Ela solta o jato d'água e canta com delicadeza Cada bicho tem o seu valor e sua forma de viver Vamos cuidar da natureza e dos animais proteger No reino animal tem os peixes certos Tem grande, tem pequeno, tem forte, tem esperto Tem leão que é o rei, mas também tem a leoa Que caça e cuida dos filhotes e não fica à toa Tem elefante que é pesado, mas também é inteligente Ele usa a tromba pra tudo, até pra escovar os dentes O macaco que é arteiro e gosta de fazer bagunça Ele pula de galho em galho e come muita fruta Tem girafa que é alta e tem o pescoço comprido Ela alcança as folhas do alto e tem o chifre escondido Tem zebra que é listrada e parece um cavalo Mas ela não é domesticada e vive em bando no mato Tem pinguim que é fofinho e vive no frio polar Ele desliza na neve e também nada no mar Tem baleia que é gigante e vive nas profundezas Ela solta o jato d'água e canta com delicadeza Cada bicho tem o seu valor e sua forma de viver Vamos cuidar da natureza e dos animais proteger Fast and Ethan Yes, as mãos do amor rotei Assim, o cedo de gas sozinho Legenda por Dr. Bobo Essa女agem formoga E comenta com a boa